Fala! Mãe dos Jumes, tudo bem com vocês? O vídeo é muito acrílico agora que a gente tem canal e agora que nós temos a minha vida! Uhuuu! Êêê! Vamos estar nos agora que temos no canal e pode que agora, que temos agora, todo mundo vai deixar o like e se inscreva no canal, velho! Então, todo mundo quer pedir agora, peraí Então vai ter que deixar o like e se inscrever no canal. Vai ter que ir muito desafio para um grande ram de vocês que tem na rede social. E só pode ser que você está muito desobediente pela vida das pessoas. Muito subvinhante. Eu estou vendo ele até agora. Acho que o Mario peça demais para ele. Caramba, Mario. Você pode ter muito agora pelo canal e testes de cima hoje. Eu tenho 500 quilos. Mario, você é muito bem. Pode ir. Tá bom. Ah, eu estou sabiando que o Brian já foi muito pela vida que você tem. Olha, eu estou prestes aqui começando. Todo mundo vai começar. Que tem canal do Woody Watchers. O canal do Woody Watchers. Yeah. É a primeira agora que todo mundo vai ser o tempo. Mostra agora que tem no meu canal. E todo mundo vai ser muitos do vídeo dos canais. Você pode ter muitos canais de todos. E pode ser todos os canais. Só que todo mundo você tem. Pode deixar o like e se inscreva no canal. Mas agora que eu estou bem, bem partinho. Em dois anos, isso aqui tem, tem 3 mil inscritos. Só que tem hashtag, xerifewood, 500 inscritos do canal. Mas, é, agora vai ter. Mas agora, mas a gente vai deixar, está na luta. Tá, agora vai chegar o milões. Mas isso daqui é uma área que todo mundo vai usar. Então, nós temos muita vida pela vida. Então, vamos para o vídeo. Uhul. Então, vamos para o vídeo. Uhul. Ai, eu estou bem muito agora. E pode irmos agora. Ah, então é você quem pode. Ai, meu Deus. O que vocês estão fazendo com esse Pizza Planet? Acho que não está na hora. Tá, mas agora que eu sei. Mas eu estou... Oh, 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 oh. O que está fazendo aqui? Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Ah, então você veio? Veio. E todo mundo, Zanzinho. É. Só que todo mundo, você cantou parabéns para você. Ai, que lindo. É que todo mundo vai começar a explodir mesmo. Ah, é? Então, vou ter que terminar todo explodindo. É. De que que se desconfie? Mas agora que estou... Ah, eu ouvi. Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Brian? Brian? Ai, isso aqui... Ai, ai, ai. Brian, você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Caramba, o Mario está querendo pedir ajuda. E todo mundo agora vai ser legal. O que está acontecendo? É, o... O Brian caiu. Caramba. Ah, vamos falar para o Diego Conecadinho. Ah, 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 ah. Ele está querendo pedir ajuda. Pois é. Brian, você está bem? Você está bem? Tá, não precisa. Tá bom. Vamos logo, Brian. Vamos logo. Porque? Porque? É, então, o que eu estou bem? Ah, dá licencinha. Pois, agora que eu gosto de agora... Que ninguém diga esteja propriedade.